Eu continuarei lutando Enquanto meu cosmo queimar Eu me tornei o homem mais próximo de Deus Me aproximo do divino Lutem Eu me tornei o homem mais próximo de Deus Certo! Esse será o seu túmulo! Este será o seu túmulo! Queime! Queime cosmo! Queime cosmo! Cometa! Queime cosmo! Queime cosmo! Queime cosmo! Queime cosmo! Queime cosmo!